Meus amigos e minhas amigas, estamos aqui na Horta da Laje, veja, hoje o dia está chovoso, chuva e vento, aqui temos um pé de morrão, está chovendo hoje, olha, hoje está um dia chovoso, ali no fundo tem uns pés de tomate, verdinho, outro, uma chuva de vento hoje, veja só como é que está. Olá, hoje o dia está maravilhoso pessoal, um abraço para todos, felicidades, chuva boa, chuva suave, estamos aqui na Horta da Laje, só um zoom aqui para ver o pé de tomate, e olha, os tomates estão aí, e hoje o dia está chovoso, ventando, veja como é que está. Dia maravilhoso, é chuva na Horta pessoal, veja como está chovendo na nossa Horta, hoje está chovendo em verdade na Horta, aqui no chão, olha, uva, e a moto passando na rua, olha, aí, olha, água, ganho de descarga do telhado, aqui temos bastante folhagem no Jardim da Laje, muitas folhas mesmo, para poder fazer adubo natural, orgânico, a chuva está ventando para cá, mas aqui está tudo bem, tudo joia, veja que maravilha, aqui é um pé de mamão, muito bem. Falou pessoal, um abraço aí, viu, felicidade para todos, dia bom, dia maravilhoso, não se esqueça de dar o like, e dar o joinha, e se inscreva no canal, meus amigos e minhas amigas, aqui está chovendo, é São Paulo, capital, zona norte, olha a chuva, chuva, chuva boa, chuva suave, está ventando só um pouquinho, ventando só um pouquinho, veja como está, as plantas gostam da chuva, maravilha, chuva boa, maravilhosa, Tchau pessoal, um abraço Estamos encerrando o vídeo aqui Obrigado aí pela participação Muito bom Saúde para todos